Olá amigos, aqui é Aquele Cara e hoje estamos em clima de Plus Ultra porque voltou a My Hero Academia. Foi uma longa, longa espera, mas a quarta temporada tá entre nós. Eu não aguentava mais esperar. É o melhor shonen, melhor coisa de ação que tem hoje em dia pra quem gosta de super-herói, pra quem gosta de quadrinho, Marvel, DC, Image, sei lá. O que você quiser gostar de super-herói, se você gosta de super-herói, se você gosta de anime, provavelmente você tá em dia e tá curtindo como eu tô o retorno de Boku no Hero, My Hero Academia, que chegou ao ser episódio 64, o furo de reportagem sobre a turma 1A da U.A. E, bom, eu admito que eu não tava esperando que fosse ser um episódio de recap. Ele é... ele meio que esconde isso e não esconde ao mesmo tempo. Eu diria, dá pra dizer que ele é assumidamente um recap, mas ele tem uma camadinha nova de história. Ele, essencialmente, recapitula os pontos-chave das três primeiras temporadas. Então, se você tiver com problemas de memória, não lembra exatamente em que nota aconteceu, em que nota foi deixado, tudo que aconteceu antes, porque o arco anterior foi um dos arcos mais paradinhos. Normalmente o My Hero alterna, tipo, faz uma coisa com stakes bem baixos, o pessoal na sala treinando, tentando conseguir uma licença, alguma coisa assim, e depois põe um mega-evento, põe uma mega-saga, põe um clímax pra recompensar o que você viu. E eles estão sem essa estrutura. Foi assim na segunda temporada, assim na terceira. Na terceira tem o grande arco lá do All Might, do All For One, tem a luta deles, e depois vai e cai naquele arco das licenças, testando, fazendo a prova pra ser super-herói e tal. Então é um negocinho mais lento. Apresenta o Big Three. Então eles decidiram começar essa quarta temporada meio que recapitulando tudo o que tinha acontecido até ali. Mostra um por um quais são os heróis, quais são os poderes deles. Eles usam um gancho até bem criativo pra isso, que eles colocam um novo personagem, um repórter, repórter metido a galã, que vai lá investigar a turma 1A, com o pretexto de que o pessoal da redação do jornal tava querendo os talentos de freelancer pra chegar e descobrir como é que vai ser esse lance, porque o All Might tá aposentado agora, você tá vendo as impressões daqui, não precisa se preocupar muito com spoiler, eu não vou estragar o episódio, se você não viu ainda, mas obviamente tá tratando os eventos da terceira temporada que a gente vê, tem a aposentadoria do All Might lá, e o mundo ainda tá meio que lidando, vendo o que vai acontecer agora, que não tem mais o símbolo da paz pra proteger todo mundo. Então eles mandam um repórter, ó, a gente vai usar nossos contatos aqui, a gente consegue colocar lá dentro da academia, e você vê como é que vai ser esse lance de pra quem que o All Might tá passando a tocha, como é que tá, e o cara vai lá, se filtra então pelos olhos dele que a gente vai, e aí passa um por um, cada um dos 20 alunos da UA, da turma 1A de lá, eles passam, fazem uma recapitulação quais são os poderes deles, como é que eles estão, aí você vai vendo o repórter ver, ah, esse aqui é mais provável que aquele outro de ser o herdeiro do All Might, por isso, por isso, vai dialogando um pouquinho com eles. Eu achei que a animação, inclusive, não sei se é só impressão minha, mas eu achei que os personagens todos estão muito bem animados, não teve muita cena de ação, muito uso de poder, mas tem várias cenas fofas quando eles estão tirando fotinhos da turma, cada um fazendo uma coisa, o repórter vai lá fuçando eles, então você tem eles no refeitório, comendo alguma coisa, preparando um jantar, é legalzinho você ficar vendo essas cenas das fotos, mas eu achei que ficou com um estilo de arte legal, tipo, tá com um valor de produção bom, pra quem temia que de um ano pro outro pudesse acontecer alguma coisa de, de repente, sucatear, baratear, mas eu achei que o anime tá tão bem produzido quanto sempre foi, é um dos maiores carro-chefes que tem hoje em dia, inclusive tá passando em simulcast com a Crunchyroll, continuou parceiro aqui do canal, que libera uma continha show de bola pra gente poder ver tudo aqui em simulcast, eu fiquei bem satisfeito com isso aqui, porque, como eu falei, faz a recapitulação das temporadas 1 a 3, mas conta uma história nova legal, com a relação desse repórter com o Midori, que ele saca logo o que que tá acontecendo, que tem alguma coisa estranha, que o Midori parece um rapaz diferente dos outros, então tem um diálogo com ele, e depois você descobre a motivação desse repórter pra, por que que ele trabalha com isso, e qual era o interesse dele de embarcar nessa missão em particular, e como é que isso se amarra com o Midori e com o All Might, e foi até tocante, bonitinho, ficou bem amarrado, aventura rapidinha, concisa e autocontida de 20 minutos, como eu falei, vai te lembrar, tudo que aconteceu de melhor e de pior nos anos 1, 2, 3, vai passar pros seus arcos favoritos, mas faz isso de uma forma bem fluida, natural, não fica com muita cara de recap, embora notoriamente seja, eu imagino que na semana que vem, já vai começar a engrenar um pouco mais a história, focar nos vilões, eu tenho os mangás ali, mas eu tô fugindo de spoilers, na verdade, porque eu vi muita gente falar que essa quarta temporada, o equivalente dela no mangá, é um dos arcos mais fortes e interessantes do My Hero, se não for o melhor de todos, então eu tô com os mangás ali parados e não quero ler, mas eu tinha dado uma folhadinha rápida, trapaceando, e eu acho que eu tenho uma ideia do que vai vir agora, que eles mostram rapidinho o Yakuza, nas cenas do próximo episódio, o cara com máscara e tudo mais, acho que ali vai ser bem interessante do que pouquinho, que eu folhei umas 10 páginas pra ver o que ia acontecer, e me surpreendi, porque inclusive eu posso estar falando besteira, porque eu não li o mangá, então vocês me corrigem nos comentários, se for o caso, mas me pareceu que a trama desse aqui era inédita, porque pelo menos se eles não estiverem seguindo a ordem do mangá, porque quando eu folhei já tava, o que são as cenas do próximo capítulo foi o que eu li ali, então eu não sei se tem essa parte do repórter, não me pareceu que não, mas eu achei um bom acréscimo, pelo menos já ajudou a dar uma identidade pro anime, ajuda ele a ficar... como um bom primeiro episódio de quarta temporada, na real, acho que dá pra dar, independente de quanta bondade e boa fé você tem no seu coração, adorar um episódiozinho de recap, é bom que a gente já pôde se familiarizar com a nova abertura e encerramento, engraçado até que no encerramento aparece uma personagem que, eu não sei o nome dela, porque não chegou lá, mas já é todo centrado nela, sendo que ela não apareceu no anime ainda, então... e aí? Tipo, é um encerramento meio misterioso, no fimzinho da opening mostra como é que... eu já vi, tem ela na capa dos outros mangás também, então imagino que ela vai ser uma figura bem importante mesmo, mas o Midoriya meio que tentando resgatar ela e tal, então, depois tem que rever essa opening, porque... tem uma tradição de boas openings no My Hero, acho que é uma melhor do que a outra, e eu não sei, nessa primeira eu não gostei tanto assim na música, não grudou tanto assim, mas o visual tá legal, como sempre, e eu acho que ela deve crescer em mim, conforme for assistindo e reassistindo, a própria Odd Future, da primeira vez que eu ouvi, eu não gostei tanto, e hoje em dia, tipo, tem até a versão dela aqui no Nintendo Lab, vou deixar relacionado no final desse vídeo, mas eu curti bastante o episódio, tipo, sou bem fã de Shokugek no Soma, o Food Wars, o Food Wars não teve um recap, não ajudou tanto assim a relembrar o que tava acontecendo no hiato entre um ano e outro, então eu sinto falta dessas coisas, a ver que você não narra direitinho onde você tava, o que que você passou pra chegar nesse ponto e pra onde sua história vai andar, acho bom, quando você começa uma temporada didaticamente, passando passo a passo o que aconteceu, o que que importa pra gente, o que que a gente precisa saber pra largar bem nesse ano, até porque muita gente deve tá entrando agora, pulando episódio, vendo casualmente, tem que pensar nesse pessoal também, mas mesmo pra fãs de longa data, mesmo pra quem viu tudo sem pular nada, acho que por essa trama do repórter, por amarrar de um jeito fofo, legal, pertinente, com uma boa mensagem, com o Midori e o All Might, acho que qualquer fã de My Hill vai ficar bem feliz com uma estreia que jogou bem seguro, mas fez certinho o que ela tinha que fazer, então eu fiquei satisfeito, quero saber de vocês, deixem comentários aqui embaixo, o que vocês acharam que vocês estão esperando dessa temporada do My Hill, fujam de spoilers, em respeito a todo mundo, mas de resto, só alegria que eu conto com vocês, meus queridos, pra gente ser sempre plus ultra, comentem se vocês querem ver mais impressões semanais, de episódios, que é um prazer pra mim produzir sobre My Hill Academia, e a gente se vê no próximo vídeo, galera, aquele abraço, e até a próxima.